Boa tarde pessoal, boa tarde a todos aí, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei como é que o pessoal vai estar vendo aí o horário né Aqui é o Jefferson PX2 Jamaica 3052, unidade 01, presidente do 73 Brasil aí, tô aqui no Morro do Facão aqui Morro do Facão aqui, onde vai ser o contexto aqui do 73 Brasil, dia 25 de julho, próximo agora Tá, às 7 da manhã, frequência de 27655, canal 65 USB, a partir das 7 da manhã Convidando a todos aí ó, as 27 capitais, 5.570 municípios aí E o mundão afora aí a participar do contexto nosso dia 25 aí de julho né Último final de semana, último domingo no mês de julho hein Tá bom, conto com a presença de todos aí, a participação de todos Estamos aqui, vim fazer uma visitinha aqui né, pra ver como é que tá o lugar aqui Fazia tempo que eu não subia aqui, fazia exatamente 3 anos que eu não subia pra cá E vendo como é que tá aqui, tá bem movimentado aqui, um sábado à tarde aqui que eu vim fazer a filmagem Hoje é dia 6, acho que é 6 de junho Tô aqui no Morro do Facão aqui ó, talvez a gente vá lá ó Olha lá, lá naquele topo, aquele topo lá onde tá com o pessoal lá É onde a gente vai montar o acampamento e levantar as antenas lá aí Tá bom? Ó, fiquem com essa visão maravilhosa aí Essa visão maravilhosa aqui do, um pouquinho aqui do topo do céu aqui Tô aqui a um pouco mais aí de mil metros de altitude em relação ao nível do mar aí E aqui que a gente vai montar nosso acampamento, nossas antenas E o lugar aqui é maravilhoso, dá uma olhada no céu Poucas nuvens, consigo ver a cidade de São Pedro Consigo ver aqui a cidade de Piracicaba Ali ó, ali tá a cidade de São Pedro Deixa eu ver se eu consigo focar um pouquinho mais pra lá Consigo ver a cidade de Piracicaba também Que é a nossa residência Eu acho que não dá, o pessoal mandou fazendo umas Umas loucuras aqui com moto, aqui com moto de trilha Aqui levantou um poeirão aqui E acabou que não dá pra ver muita coisa Mas pessoal, é isso aí ó Tá aí ó Morro do Facão Serra de São Pedro A divisa com Itirapina Tá? Aqui a 180, 190 km da capital São Paulo aí Grande abraço a todos aí Tá bom? Bom final de semana E até lá hein 25 de julho 27,655 Canal 65 USB